A fotografia de Newborn para mim, ela representa muito amor. Acima de qualquer técnica, eu acho que o amor, o cuidado e principalmente a segurança do recém-nascido, ela precisa vir em primeiro lugar. A Luísa trouxe um amor que a gente achou que não existisse. A Luísa é agora a minha vida, tudo. Ver ela faz com que eu, como mãe, me sinta a pessoa mais feliz e completa, porque ela é tudo. Ela trouxe uma paz que eu não tinha, uma tranquilidade que eu não tinha. E o Caio, depois que chegou, ele trouxe para a gente uma coisa que todo mundo sempre falou para mim, que é o amor incondicional. E eu não acreditava que isso acontecesse dessa forma, mas realmente é uma coisa inexplicável. O Caio, ele veio para nos transformar, para nos fazer pessoas melhores. E assim, eu só tenho a agradecer a ele, por ele ter escolhido a gente, né? Por Deus ter escolhido a gente para dar esse presente tão grande para a gente. E a gente não imagina que a gente é tão merecedor disso. Então eu me encontrei realmente nessa área. E a cada bebezinho que chega aqui no estúdio e eu tenho o prazer de ter o contato com cada família, com cada pai, cada mãe e cada criança, eu me sinto realmente muito, muito, muito abençoada por Deus. Eu imaginei que fosse uma coisa bem mais simples. E chegando aqui, a gente viu como as meninas têm um carinho essencial, assim, para fazer, para colocar ela na posição certa. Mais do que a gente pensava até. Porque a gente imaginava, por ver fotos na internet, né, de newborn, a gente achou que era simples foto. Mas não, tem aquele carinho do profissional com a bebe, é muito engraçado de ver. É, mas assim, é gratificante para a gente ver como é bonito. Hoje é o primeiro dia que o Caio sai de casa, né, e ele está com apenas seis dias de vida. Nós chegamos aqui com o intuito de fazer o newborn e nós nos sentimos muito, muito acolhidos. Porque não é... é o ambiente familiar, é a forma do carinho que a Fernanda tratou a gente, é toda a equipe. Cada cuidado que ela teve, principalmente para que eu tivesse a segurança de deixar o meu filho nas mãos de outras pessoas. Porque até agora eu não larguei ele, de jeito nenhum. Correu tão bem que eu... ele não fica nem quieto nem em casa direito, eu imagino. E aqui ele ficou super tranquilo, super aconchegado. O ambiente, tudo que foi feito, da maneira que foi feito, os cuidados, da forma de se posicionar, de... Ah, de tudo. Foi uma experiência, assim, muito especial de ver, né, a primeira vez ele sendo fotografado por profissionais, assim, foi lindo de ver e emocionante também. Aos meus olhos e pelo que eu enxergo, é muito mais do que só um trabalho. Aqui é feito tudo com muito amor. É verdade. Com carinho, com coração, com sentimento, é muito mais do que simplesmente vir e tirar foto. E acima de tudo respeito, não só pela criança, mas pelo ser humano, por tudo que elas estão fazendo. Não, 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 não. Ela cuida e trata, assim, como se fosse eu. É muito engraçado isso, mas ela acolheu a Luísa como se fosse filha dela. E isso, nossa, a gente fica se sentindo muito bem, a gente se sente... Seguro. Seguro. E sabe, dá pra ver o amor que ela põe no trabalho. E é isso que todo pai, toda mãe procura. Não só um trabalho bem feito, mas também com confiança e com amor. É um momento único que a gente não vai voltar mais pra ver ela dessa forma. Então vai ser uma memória muito linda que a gente vai guardar, assim, pro resto da vida. Então a importância desse ensaio pra gente é incrível, assim, é muito, muito especial. Não existe nada mais gratificante do que você olhar o seu trabalho e ver que aquilo é feito realmente com muito amor. Tanta gente por aí querendo um trabalho que te preencha de alguma forma, que te dê realmente aquela sensação de gratidão. Eu posso dizer que eu tenho isso. Pra mim, é o melhor trabalho do mundo e eu amo o que eu faço. Eu posso dizer que eu tenho isso. Eu faço isso. Amém.